Temos um beijo aqui! Vamos nos primeiros socorros! Pega ai! Vão para a terra! Toma seu beijo aqui! O que é isso? 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 É, filho que o que é isso? O que é isso? Estão jogando perna! Kit médico no seu pé! Pega aí! Palma GX! Tome seu kit aqui! Ae, porra! Cuidado! Tome seu kit! Tome seu kit! Tome seu kit! Amém! Eu preciso de mais balas, agora! Eu preciso de mais balas, agora eu preciso de mais balas, agora eu preciso de mais balas. Eu preciso de mais balas! Eu preciso de mais balas, agora eu preciso de mais balas! 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 Aqui, os primeiros socorros. Pega o kit médico. 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 Toma seu kit, aqui! Tem culpa do ferido, aqui! Beleza, cara? Tô lançando uma fresquinha! Tchau, tchau! Não, 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 não! Não, não, não! Onde está o tempo? Estamos controlando o objetivo de arca. Acabamos o objetivo de um objetivo de um ataque. Aqui, o kit. Eu preciso de um médico! Aqui está o kit de médico, cara! Aqui está o kit de médico, cara! Eu faço a mão! Eu preciso de um médico! Eu preciso de um médico! Se tivermos mais que Industrias! Eu preciso de um médico comparado. ..осpite! Sei que de um médico... Esse é o clara infantil! E um corpo de defiledность! A plataforma profível de ancora ruta, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?